Olá, seja muito bem-vindo! Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like, para não perder nenhum conteúdo. Vamos falar das lives de hoje, quarta, 29 do sete. Então vamos para as lives de hoje, começando a primeira live com Sepultura, que dará início às 12 horas, que vai até às 4 horas. Com várias participações. Vamos para a segunda live de hoje. Hoje tem a live Bruno e Barreto com várias participações. Confira as participações. A live será Vila Nova, 70 anos. Com as participações João Neto e Frederico, Bateria Ritmo, Thiago Brava e mais participações. A live acontecerá no Youtube. Vamos para a próxima live de hoje. Gabriel Guedes, às 20 horas. Também a live de Camille Santos, às 21 horas e meia. Também tem a live Sara Jane e Elba Ramalho. A live acontecerá no Instagram, às 20 horas. Vamos para a próxima live de hoje. Tem a live Fernando Margarça, com a participação Xande de Pilares e várias participações. Darão início às 18 horas. É isso aí. Essas são as lives de hoje, quarta, 29 do sete. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário. Obrigado. 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 Obrigado.